Aí você procura a Bíblia para poder ler uma palavra de Deus e dá de cara com passagens escritas assim E eles rejeitaram seus chuquim e sua brite que ele fez com seus avotes Ele os fez exade para que possam ser parentes de sangue de Ruachim E por que exade? Para que pudessem buscar a zera de Elohim Como assim? A grandeza do Malchute debaixo de todo o Shamaim será dada ao povo dos Kadoshim O Shamaim hão de Shir por causa de Bavel Paró endureceu leve Chuve, chuve, chulamita Você entendeu uma coisa? Assim é essa tal Bíblia verdadeiro nome que lançaram agora Chamada de Restauração das Escrituras de Bíblia Verdadeiro Nome Que lançaram como se fosse uma grande obra Nada, só mais uma Bíblia para ganharem dinheiro Eles ainda tiveram coragem de nomear essa Bíblia como Restauração das Escrituras Eu tenho essa Bíblia Para começo de conversa não tem restauração nenhuma É só para ganhar dinheiro, só para vender e ganhar dinheiro O que se espera realmente de uma Bíblia restaurada É que ela venha com um texto corrigido que repare as traduções erradas Porque as Bíblias atualmente estão cheias de traduções erradas E colocam apenas o que está de acordo com os originais Essa tal Bíblia Verdadeiro Nome Que fizeram para ganhar dinheiro Além de não terem reparado as traduções erradas Ainda fizeram uma coisa esquisita Misturaram um monte de palavras em português com palavras em hebraico Transliteradas segundo o alfabeto romano Quem é que vai entender isso? Quem é que vai considerar isso uma restauração, uma evolução? E mais Os judeus atuais têm um sistema de transliteração horrível Para adaptar o hebraico ao nosso alfabeto Por exemplo, eles usam CH para indicar um som de R rascante A palavra Rabad Rabad eles escrevem Shabad com CH Quem é que entende isso aqui no Brasil? Aí pega a palavra Chaim Vivo Escreve Chaim com CH Quem que entende isso no Brasil? O brasileiro vai olhar o Chaim com CH Vai apenas pensar em Chaim Ele não sabe o que é isso Não vai saber Quando a pronúncia é Raim Essa Bíblia na verdade não ajuda em nada Essa Bíblia só é compreensível por pessoas que entendem o básico de língua hebraica Se é para quem entende o básico de língua hebraica Então não tem restauração nenhuma E outra coisa Esse negócio de verdadeiro nome Esse pessoal que escreveu essa Bíblia Eles nem sabem qual é o nome original do Deus Criador Projeto Reina conhece o nome original do Deus Criador Mas não fica nem divulgando Porque as pessoas hoje em dia estão muito esquisitas A maioria das pessoas não é nem digna de conhecer o nome de Deus Embora seja o certo conhecer o nome dele Mas a maioria infelizmente ainda não é digna de conhecer e pronunciar o nome de Deus Eles inventaram outro nome para Deus ali colocado nessa Bíblia Dizendo que o nome de Deus é Yahua O nome de Deus não é isso Eu digo e repito O nome de Deus não é isso Em termos de restauração O que se pressupõe é que essa versão bíblica É para quem tem a mentalidade do judaísmo Então não deveria se chamar a Bíblia restaurada Bíblia é verdadeiro nome Ou como se fosse uma grande ajuda para o povo brasileiro de língua portuguesa em geral Eles deviam dizer Bíblia para quem entende de hebraico e de judaísmo Eles dizem que é restauração Restauração de quê? Além de não ter restaurado nada Essa Bíblia ainda é cara Ela é muito cara Projeto Reina te aconselha Não jogue seu dinheiro fora com esse tipo de coisa Se Yat deu condições financeiras Não jogue dinheiro fora Atualmente não existe nenhuma versão bíblica que seja fiel ao texto original Nenhuma Ah, mas a King James Não A Orthodox Bible em inglês Não A menos pior que ainda existe no mercado É a tal Bíblia de Jerusalém A Bíblia Católica Porque ela contém várias notas de rodapé explicando diferenças de termos A versão bíblica menos ruim É a Bíblia de Jerusalém O nome dela é esse Bíblia de Jerusalém Sendo que na Bíblia de Jerusalém tem esse porém também Eles colocam como se o nome de Deus fosse Yahvé E o nome de Deus não é Yahvé E outra coisa Eles falam a Bíblia é um verdadeiro nome Como que ele diz Nessa aparece o verdadeiro nome do Deus Criador Mas eu tenho essa Bíblia E em todos os lugares do texto onde aparece o nome de Deus escrito Eles nem colocam o Yahweh Que eles acham que é o nome de Deus Eles colocam o que chama de tetragrama As quatro letras hebraicas E o de Hebagué Como é que pode isso Como é que uma pessoa de pouca instrução Vai ler isso Aonde a Bíblia como não diz Porque o dia do Senhor se aproxima O dia do Senhor se aproxima Nessa Bíblia que chamam de verdadeiro nome está Porque o Ion de Aparece as letras hebraicas E o de Yahvé Se aproxima Como é que você lê isso O Ion de tetragrama O que que é Ion Eu conheço um pouco de hebraico Eu sei que Ion significa dia Mas você sabe disso? Você sabe que em tetragrama Se lê o de Yahweh Resumindo Não desperdice seu dinheiro comprando essa Bíblia Se for para usar o seu dinheiro Para conseguir uma leitura correta Dos textos sagrados A única coisa que você pode fazer É o que eu fiz Estude hebraico Baixe o texto original E leia direto dos originais E ae? Eu tenho perguntado 're Se inscreva Encont meillä Não desperdice-se Aparece Dá para mas Me desculpe Antes de Me esmerman